Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, eu sou professor de ciências aqui na Brio Educação e hoje o tema da aula é os movimentos e o cérebro humano. Preparado? Então chega de enrolação e bora para a aula. Rapaziada, o cérebro humano tem uma região especial denominada córtex cerebral. Nessa região processamos e tomamos consciências dos nossos sentidos. Além disso, nessa região conseguimos planejar ações como movimentos e pensamentos. Esse planejamento de movimentos tem origem no nosso córtex motor, que é uma sub-região do córtex cerebral. Dentro do mundo dos primatas, nós somos a única espécie que consegue manter o andar bípede como principal forma de locomoção. Os outros primatas até conseguem se manter em pé, mas é por pouco tempo, beleza? O que o nosso organismo difere dos primatas e faz com que nós nos mantenhamos em postura ereta por tanto tempo? Primeiro de tudo, a nossa coluna vertebral se insere aqui na base do crânio e é vertical e apresenta uma leve curvatura em forma de S. Melhora a distribuição da massa corporal, tudo bem? Nossas pernas são longas e verticais, com músculos bem fortes. Isso permite que mantenhamos a postura ereta e consigamos nos locomover dessa maneira. Além disso, a nossa pelve é larga e curta. Isso facilita consideravelmente a postura ereta e a locomoção dessa maneira. Por fim, os nossos pés são mais compactos e planos do que o dos outros primatas. Também apresentam dedos mais curtos e alinhados. Beleza, professor, que a gente anda em pé, eu já sabia desde sempre. Mas o que isso ajudou a espécie humana a se sobressair sobre outras espécies e constituir grandes de civilizações? Basicamente, o andar bípede liberou as nossas mãos para o uso de ferramentas de caça, coleta e além de transporte de alimentos, tá? Outra coisa, o andar bípede aumenta o nosso campo de visão deste agente mais alto, tá? Isso facilita com que a gente consiga observar as coisas ao nosso redor. Como eu introduzi no começo da aula, o cérebro humano é o centro controlador de nossas atividades e o processador das sensações vindas dos órgãos do sentido. É no cérebro que interpretamos o ambiente externo e, a partir disso, podemos tomar as melhores decisões. O nosso cérebro é protegido pelo nosso crânio, tá? O crânio não é formado por apenas um, mas um conjunto de ossos, tudo bem? O volume do crânio humano é de cerca de 1350 centímetros cúbicos e é mais do que o dobro do volume do cérebro de um chimpanzé ou gorila, que são nossos primatas mais próximos. Beleza, professor, mas um elefante tem um baita de um cabeção e o cérebro dele não é maior que o nosso? Sim, sim, é verdade. Contudo, se for levar em conta o tamanho do corpo, o nosso cérebro é proporcionalmente maior, tá? Além disso, a nossa capacidade de lidar com informações, o que é comumente dito como inteligência, não é determinado somente pelo tamanho do cérebro. Também é uma grandiosa influência da estrutura e organização interna do cérebro. Como eu disse, nós possuímos um córtex cerebral muito desenvolvido, além de outras estruturas que conferem ao cérebro a capacidade de pensamentos abstratos e a realização de elaborações mentais complexas, tá? Embora a gente não saiba tudo sobre como essa inteligência funciona e como ela evoluiu, tornando-se mais eficiente que a dos outros primatas, sabemos que a inteligência foi essencial para a conquista de variados ambientes, como a conquista de ambientes áridos, gélidos, tropicais, montanhosos, planos e entre outros, os quais poderiam ser um grande problema para outras espécies que não têm esse mesmo tipo de raciocínio que o nosso. Para finalizar a aula, vamos falar de movimento das mãos. Se compararmos a estrutura da mão de um humano com a de outros primatas, observamos que a palma da mão dos humanos é mais enxuta e o polegar é mais próximo dos outros dedos. Isso permite que as mãos humanas possam realizar movimentos complexos, como segurar objetos bem pequenos, como agulha, e mover esses objetos com bastante precisão, tá? Um exemplo complexo do uso da mão, que é quase trivial para nós humanos, é a escrita. Esse uso da mão mais elaborato foi importante para o uso de ferramentas mais complexas, que auxiliaram a conquista de diversos ambientes. Como seria possível sobreviver de coleta em ambientes extremamente gélidos? Foi necessário o manuseio de armas para caça. Um outro exemplo, como poderíamos sobreviver em um ambiente desértico? Foi necessário o uso de ferramentas para moldar o meio ambiente e construir, por exemplo, grandes canais hídricos? Ou, pensando um pouco mais simples, o manuseio de um balde para poder trazer água de locais mais distantes e irrigar a sua plantação, nesse tipo de local em que a água é escassa. Então é isso, pessoal! A nossa aula de hoje fica por aqui, e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ficarem até o final e até a próxima!